Olá, bem-vindo ao canal Leidos. E hoje eu vou falar sobre Viriato, o rei lusitano. Eu vou falar um pouco sobre a história dele, por que que é importante, por que que a gente devia saber sobre esse cara. Continua com o vídeo que você vai saber o porquê, beleza? Antes da gente começar, um pequeno recadinho. Deixe o seu like, ok? Que é o tipo de vídeo, eu sempre falo isso nesses vídeos históricos e tal, porque eles dão um trabalho de fazer, eu faço muita pesquisa, eu tenho que ver várias fontes. E daí, a partir disso, eu tenho que contar história sem dar um copicola, sabe? Eu tenho que entender a história e depois escrever com as minhas palavras. Então, é um negócio que dá um certo trabalho, cara, principalmente pra editar também. Então, cara, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, comenta o que você achou, dê sugestões, faça críticas, todo esse tipo de coisa. Daí você estimula, principalmente se você gosta desse tipo de vídeo, que eu faça mais vídeos deste tipo, beleza? Dito isso, eu tenho que fazer uma pequena ressalva quanto ao título desse vídeo, porque eu falo viriato rei lusitano. A verdade é que ele não era um rei, propriamente dito, né? Não existia nenhuma nação. As linhas arbitrárias, digamos assim, que hoje a gente considera como tipo, ó, aquela ali é um determinado país, tipo, aquela ali é Portugal, aquela ali é Espanha, não existiam naquela época. Existiam, basicamente, vários povos diferentes vivendo ali pela Península Ibérica. Então, não existia essa questão de tipo, o viriato é o nosso rei. Não era bem isso, na verdade ele era um tipo de chefe bem respeitado e que tinha um certo, exatamente essa questão de respeito equiparado a alguns reis europeus da época. Então, é basicamente uma questão de tipo, ó, pra fins de, pra facilitar mesmo, eu vou falar que ele é o rei viriato e tal, mas vocês estão tendo noção, assim, de que não é assim tão simples e que ele não necessariamente era um rei, propriamente dito. Mas então, sabendo tudo isso, você pode perguntar, beleza, tá bom, entendi. Mas quem é viriato? Quem é viriato? Quem é viriato, cara? O viriato foi um dos líderes mais importantes das tribos lusitanas. Para começar, falemos do significado do seu nome. Várias teorias são consideradas quando se refere à etimologia do nome de viriato. E eu até pensei em colocar todas as possíveis origens do nome, mas eu considerei desnecessário para o propósito desse vídeo. E a verdade é que a maioria delas acaba tendo quase a mesma resposta quanto ao significado do nome. Isto é, de que o nome viriato quer dizer algo como homem corajoso, homem valente, herói, pessoa de coragem, etc. Então, é meio que um sinônimo ali, né? Então, você entendeu? É um cara foda. Vamos dizer assim. Vamos abrasileirar, por assim, né? Por assim dizer. Como eu acabei de dizer, na época de viriato não existia o país chamado Portugal nem Espanha. Como as linhas que dividiam esses países ainda não haviam sido traçadas, essa é uma das razões para que haja uma estátua de viriato, tanto na Espanha quanto em Portugal. É que esse herói representa a valentia e resistência de um povo ibérico contra a dominação romana, e não uma nação em si, tá? E sabendo que o conceito de nação era inexistente, a gente tem que entender que o que havia ali era diversos povos com várias diferenças, que inclusive guerreavam entre si, né? Então, não era tipo paz e amor entre eles. Esses caras andam constantemente lutando. Mas quando surge essa ameaça estrangeira, eles meio que se unem para lutar contra os romanos, né? Eu vou deixar aí uma imagem da Península Ibérica na tela para que você tenha um pouco de noção visual de onde era aquele ponto geográfico, né? Bom, quanto ao viriato, pouco se sabe sobre a vida dele, data de nascimento e onde nasceu. Ainda assim, acredita-se que tenha sido por volta do ano 181 antes de Cristo o nascimento, né? E que o local tenha sido na Lusitânia. Isso muito se deve ao registro do historiador grego Diodório da Sicília, que afirmava que o viriato era das tribos lusitanas que habitavam do lado do oceano. É dito que ele era pastor em algumas narrativas. Já outras dizem que ele veio de uma família aristocrata. Então, portanto, o viriato seria um aristocrata também. Inclusive, o Diodoro da Sicília disse que viriato era um príncipe, né? Ele disse que o viriato se afirmava, se autoproclamava um príncipe, algo assim. Eu digo isso porque essa questão de ele ser pastor de origens humildes, né? Ela é contestada por alguns historiadores, pois, segundo eles, é difícil conceber que um pastor de origens humildes venha ocupar cargos de liderança como viriato. Além disso, a ideia do rei pastor está presente na tradição romana, pois os antepassados mais ilustres eram pastores. Assim, viriato parece ter sido comparado por alguns historiadores antigos àquele que teria sido o pastor mais ilustre que se tornou o rei de Roma, que é o Rômulo Augusto. Fora que a ideologia do rei pastor está presente na tradição de várias culturas para além da grega e da romana. Um exemplo é a metáfora do rei pastor de Homero, que era frequentemente usada com o fim de inaltecer as funções e deveres de um rei. Sabendo de tudo isso, vamos considerar que viriato era pastor, mas com muitas ressalvas. E vamos dizer, seguindo os registros históricos de autores como Horózio, Diodório, Livio e outros malucos aí, que viriato, quando era jovem, como já dito, cuidava de ovelhas e ainda era caçador. Acontece que depois ele tornou-se bandoleiro, até se promover ou ser promovido a capitão de ladrões da estrada. Você vê que o cara era gente finíssima e quase não gostava de uma bagunça. É dito que viriato também, junto com outros bandos semelhantes, praticava frequentes assaltos, saqueando os povoados das regiões mais ricas das planícies do sul. Chefe viriato, a nossa tribo está em fome. As reservas de carne acabaram, as sementes ainda não germinaram e as árvores estão cheias de frutos. Que fazemos? Hum... Já sei! Vamos roubar os castros dos vizinhos pésores! Mas, chefe viriato, ainda ontem roubámos a tribo dos pésores! Não devem ter mais nada para comermos? Ué! Por que não vamos para sul, viriato? Atacar a tribo dos túrdos! Devem estar bem abastecidos! Boa ideia! Boa ideia! Teremos comida, guerras e vitórias! Muitas vitórias! Mas, então, finalmente, como chefe do exército lusitano, ele se torna o terror nos romanos. Mas vamos explicar por que ele se revolta contra os romanos. Cai o vitílico, cerca, no Vale dos Betes, na Turdetânia, em 147 a.C., os lusitanos que acabam sendo rendidos. Viriato se opõe à rendição dos lusitanos. Uma coisa interessante é que é dito que Viriato era um homem justo e que sempre cumpria seus acordos. Portanto, boa parte do ódio que ele nutria pelos romanos era precisamente porque estes últimos não honravam seus acordos. Não à toa, Viriato lembra seus companheiros da traição anterior de Galba, em que mais de 30 mil lusitanos foram assassinados. Homens, mulheres e crianças e outros foram vendidos como escravos nas Galhas. Aliás, inclusive, um historiador disse que o Viriato teria sido um dos poucos que escapou desse massacre. E, através desse argumento, ele acaba conseguindo conversar os seus companheiros e, portanto, ele é eleito o chefe. E é aí que a pancadaria começa. No desfiladeiro de Honda, que separa a planície de Guadalquivir, da costa marítima de Andalúcia, Viriato massacra as tropas romanas, inclusive matando o próprio Vitílio. Ainda, para causar mais, o Viriato e sua trupe destroçam as tropas de Cavo Plaucio, tomando Segóbriga, e também acaba com as tropas de Claudio Unimano, que em 146 a.C. era o governador da Hispânia, ou Hispânia, se teria, né? Em 145 a.C., os lusitanos voltam a derrotar as tropas romanas de Caio Nigidio. Ainda, em 145 a.C., o irmão de Cipião, o africano, de nome Quinto Fábio Máximo, é nomeado consul na Hispânia exterior e é encarregado da campanha contra Viriato ao comando de duas legiões. A princípio, ele tem algum êxito, mas Viriato recupera e, em 143 a.C., ele volta a derrotar os romanos em Baicula e obriga-os a refugiar-se em Córdoba. E aí acontece que as tribos Ceutíberas, seguindo o exemplo do chefe Lusitano, revoltam-se contra as forças romanas e disso nasce uma luta que só termina em 133 a.C. com a queda de Numância. Perceba que em 133 a.C. vai ser após a morte do Viriato, porque após a morte dele ainda começa uma luta ali. No final, só para dar uns spoilers e meio que se adiantando um pouco, os romanos acabam meio que vencendo essa batalha ali, meio que acabam tendo uma importante influência tanto cultural como linguística em toda essa parte da Península Ibérica ali, o que faz com que a gente tenha essas influências romanas até hoje em dia. Mas, de volta aqui, em 140 a.C., Viriato derrota o novo cônsul Fábio Máximo Serviliano, matando mais de 3 mil romanos. Ele havia encurralado o inimigo, mas não o matou. Em vez disso, deixou que Serviliano vivesse em troca de promessas e garantias de que os lusitanos conservassem o território que haviam conquistado. Se bem que... Mas, cara, tipo, se você sabia que os romanos não cumprem as promessas, por que você vai tentar de novo, né? O cara queria acreditar, né, mano? Fazer o quê? Mas, enfim, em Roma, os líderes putos da cara ignoram esse tratado vexatório, né? Eles consideram humilhante esse tipo de tratado e eles declaram guerra novamente. E agora, eu achei duas versões para o que acontece em seguida. Uma diz que em 139 a.C., Roma enviou o general Servilio Cipião, mas este é constantemente derrotado por Viriato. De modo que Viriato decide enviar três comissários da sua confiança, Aldas de Talco e Minurus, com o objetivo de forçar Cipião a pedir uma nova paz. Assim, Cipião acaba subornando esses emissários que traem Viriato, matando-o em sua tenda enquanto dorme. Só para deixar claro, o Cipião é o Servilio, tá? Às vezes eu estou chamando ele de Servilio e às vezes de Cipião, mas é o mesmo cara, porque o nome dele é Servilio Cipião. Então, mas a outra versão diz que após aquela coisa de tentar fazer o tratado com Roma, que volta atrás, né? Viriato tinha suas tropas muito fragilizadas, né? Isto é, a tropa estava muito prejudicada e cansada por tantas lutas. É dessa forma que o novo governador, né? O Servilio, o Cipião, aproveita o ensejo e com o auxílio das tropas de Popilio Lenas, monta uma tropa muito superior. E por causa disso, Viriato se vê obrigado a fazer um tratado de paz. Para tanto, ele entrega aos romanos os principais revoltosos, que eram três emissários, os Aldax, de Talcum e Minurus. Que Viriato, né? Aqui nessa versão, considerava, sei lá, os seus melhores amigos. E daí os seus amigos acabam sendo subornados com dinheiro em honrarias e aposto que mulheres, né cara? Não é dito que mulheres, mas eu estou querendo acreditar que mulheres também. Mas assim, esses três voltam para casa e matam o Viriato em sua tenda enquanto este dormia. E a morte do Viriato acontece no ano de 139 a.C. Só para recapitular, as versões acabam meio que do mesmo jeito, com o Viriato sendo morto por traição na sua tenda. No ano de 139 a.C. Mais uma versão diz que as forças do Viriato estavam bem fragilizadas e ele foi obrigado a aceitar, a propor uma paz, né? Enquanto que a outra fonte fala que não, o Viriato tinha muita força e ele continuou espancando os romanos até que ele foi traído por seus companheiros, né? E daí ele acaba sendo se lascando. Uma informação interessante também é que existem alguns relatos de que os traidores, né? Quando foram até o Servilho para receber os seus pagamentos, o romano teria dito É desagradável para os romanos que um grande general morra pelas montes de seus soldados. E outra versão sustenta que Servilho teria dito Roma não paga traidores. Eu achei mais legal essa versão de que Roma não paga traidores. Eu achei mais bacana, eu vou ficar com essa e a partir disso isso é verdade pra mim. Não, Zueira, é importante falar que, cara, a história é feita de versões, tá? Então, existem muitas versões pra uma coisa e pra outra e é muito difícil saber o que aconteceu de fato. Porque até muitas das fontes que eu acabei usando, parece que algumas meio que forçam uma barra pra tentar fazer o Viriato parecer um cara super foda e super justo e tal. É que os historiadores romanos, eles meio que tinham muito respeito pelo Viriato. Foi o que eu percebi lendo, né? Porque eles, alguns, né? Os escreviam como um homem justo, de grande força física e psicológica, além de ser um grande estrategista. E também é dito que ele era amado por seus soldados e que não lutava por riqueza, mas sim pela glória militar. E isso parece ter um pouco a ver com os ideais romanos da época, né? Que eram justamente servir, alcançar glória militar e honra. Bom, galera, eu acho que no mais é isso a história do Viriato. Eu achei muito interessante, eu achei muito bacana. E principalmente o símbolo de resistência, que é um símbolo tanto para Portugal como para a Espanha, né? Lembrando que, por mais que pareça que ele estava mais ali no lado de Portugal, ainda não existia essa questão de nação e tal. Então, é bem difícil apontar. Até é muito controverso onde ele nasceu e tal. Mas é muito interessante a história dele e esse símbolo de bravura, principalmente, é bem bacana, né? Então, como eu disse no mais, eu acho que é isso sobre a história dele. Eu estava pensando em falar um pouco sobre por que os romanos estavam invadindo ali a Península Ibérica. Eu acho que é um assunto bastante interessante. Mas eu percebi que só isso daria um vídeo à parte. Então, se vocês quiserem esse vídeo, comentem, né? Também deixem seu like, como eu disse. Não se esqueçam de fazer isso. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. As fontes de tudo que eu li aqui, de onde eu peguei as informações, vão estar na descrição, tá? Antes, já estamos na conclusão do vídeo, né? Eu só quero falar umas pequenas dicas, né? Para que você possa saber mais sobre a história de Viriato. Então, umas curiosidades, assim, da cultura pop, digamos. Tem um livro que é do Teófalo Braga, que se chama Viriato, né? Um romance épico. Então, você pode dar uma olhada e, de repente, você pode gostar e achar bem interessante. Outra dica é um filme que está sendo feito pelo Luiz Braga, que é um diretor português. E ele está fazendo o filme do Viriato de maneira meio independente. Inclusive, eu utilizei algumas imagens desse longa para poder ilustrar o vídeo, né? Então, ainda não saiu, mas provavelmente vai sair até o final de 2019. Então, fica de olho aí, cara. De repente, você pode achar bem interessante. Outra coisa, eu vou deixar aí na descrição, tá? Os vídeos que eu utilizei para ilustrar o meu próprio vídeo. Então, vai ter o link aí para você poder ver os vídeos na íntegra. Um é bem interessante, que mostra as batalhas, né? E tem comentários ali embaixo. Então, eu achei bem legal. E tem o outro, que é a animação, que eu achei bem divertida. Então, vai estar tudo aí para você poder assistir. Então, é isso. Até o próximo vídeo e falou-se!